Música Bom dia, maltinha! Ora, cá vamos nós, pessoal! Sim, está um brilho de caraças! Sim, esteve a chover! E sim, começa agora mais uma semana! Muito obrigado, senhor! Oh, está entrando aqui um brilhozinho! Ora bem, quero mandar aí um abraço ao pessoal do VlogsOnUels.pt Um grande abraço! Ao Outsider! E porquê ao Outsider em especial? Ora, porque o Outsider passou-se da cabeça e neste momento vai a caminho de bater um recorde que são os 3.999.999 vídeos em apenas 30 segundos! Outsider, estou a brincar, como é óbvio! Mas a verdade é que tenho que fazer um protesto formal junto à entidade reguladora da postagem de vídeos porque o Outsider está a acabar com a vida das pessoas! Já ninguém tem tempo para si, já ninguém tem tempo para a família, pessoal! E as famílias portuguesas estão a se autoconsumir, a se autodesfazer e tudo porque não fazem outra coisa se não ver os vídeos do Outsider! O Outsider continua a postar, que o pessoal está aqui à espera disso e posso estar enganado, mas eu acho que tu já estás bem mais para a frente... Agora o Outsider só te falta mesmo a virar a madeira... Mas, e tendo em conta a troca de prendas que é isso e a vizinha... Vou fazer com que a madeira chegue até ti! E não te preocupes, que vou fazer com que a madeira chegue até ti Outsider! Ora bem, eu tinha aqui qualquer coisa para vos dizer... Mas, para variar, esqueci-me... Vocês já sabem que eu sou um cabeça no ar, não é? Cabeça de vento... E eu então esqueço-me das coisas... Ah, pessoal, é verdade! Para o pessoal que anda pelo continente... Ali pela zona de Ovar... Santa Maria da Feira, Aveiro... O pessoal ali do Norte... Não se esqueçam... Dia 13 de Dezembro... Tem início a exposição... Do Outsider... Quem não puder no dia 3... Apá, tem até o dia 6... Dia 6 é... Domingo, se não estou em erro... Portanto, tem tempo mais do que suficiente para lá dar um... Um saltinho... Agora bem, vamos desenfiar aqui novamente... E vamos passar por aqui... E por aqui... E por aqui... E por aqui... Estes senhores alargaram um pouco para facilitar... Muito obrigado! Portanto, não se esqueçam... Se vocês andam pelo Norte... Dêem um pulinho... Ou... Ou... É... Ah... Mas eu nem sou muito amigo de fotografia e tal... Opá... E daí? Mas de certeza que gostam de beber uma cervejola... Dizia eu... Oh... Parece que está a começar a... Chover... Mas de certeza que gostam de uma cervejola... Dizia eu... Portanto, vocês passam no cantata do café... Bebem cervejola... Se não quiserem cervejola... De certeza que tem lá um cafezinho... Cinco estrelas... Dão uma força ao Outsider... E... Estamos conversados... Eu pensei que iria estar presente... Na exposição do Outsider... Só que... Santa Casa da Misericórdia enganou-se... E em vez de mandar o prémio do Euro Milhões... Para mim mandou para Coimbra... Para quem não sabe foi um casal... De cinquenta e tal anos... São donos de um café... Ganharam aí o Euro Milhões... Oxalá lhes traga muita felicidade... E se puderem ajudar alguém... Opá... Ainda melhor... Ora bem... Eu já fiz o vídeo do... Tag me and my bike... Só que... Opá... Eu até... Já o tenho... Editado... Mas... Opá... Ficou com um pouco de vento... Eu então queria ver se eu repetia... Vamos lá ver... Se eu não o repetir... Entre hoje e quarta-feira... Eu vou postar o que já tenho... Hum... 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 Oh... Me recejo... Portanto... Bem pessoal... Uma boa semana para todos vocês... Divirtam-se bastante... Opá... Não levem as coisas assim... Muito... Muito a sério... Porque... Vocês só se aborrecem com isso... Um bom trabalho... E... Opá... Qualquer coisa que vocês precisem... Estamos aí... Grande abraço pessoal... Fiquem bem... Fui! Olá pessoal... Querem ver o que é o sol a nascer com muita chuva? Não sei se esta gaja não me esberdalhar aqui... Ora bem... É o que está lá em frente... Na zona... Deixa-me passar por aqui para não ficar aqui a trabalhar... É lá em frente na zona das ilhas desertas... Opá... Não sei se a imagem é assim tão... Perceptível... Mas pronto... Ora bem pessoal... Grande abraço... Era mesmo só para isto...